Amém! E hoje já não tenho mais d'ancor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aquele que nos ofender Deus ama você Eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Estará Com Cristo meu Senhor sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei Viverá E você Que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viverá Aprenda a perdoar o seu irmão Aprenda a perdoar o seu irmão Aprenda a perdoar o seu irmão Aprendedora Aprenda a perdoar o seu irmão Obrigado.